Etapa 1 – Desenvolver a lógica do modelo Esta etapa requer apenas o uso de ferramentas do Excel, não requer o at-risk. Primeiro, é necessário desenvolver a lógica do modelo da forma usual, isto é, usando fórmulas comuns do Excel. Isso já foi feito para você no modelo financeiro. Você pode, então, conferir as fórmulas do Excel. Este modelo, portanto, serve como ponto de partida para análise no at-risk. Os valores que você deseja analisar, os resultados financeiros, serão as células de output no at-risk. Os valores que contêm incertezas serão as células de input no at-risk. Neste modelo, você vai avaliar um projeto de investimento. Há um investimento inicial, seguido de futuros anos de receitas, custos variáveis associados e custos fixos. É necessário que você faça uma projeção dos fluxos de caixa dos próximos 10 anos para calcular a medida principal de desempenho do projeto, o valor atual líquido, ou VAL. O VAL é baseado em fluxos de caixa, no investimento inicial e na taxa de desconto. O modelo também inclui a possibilidade de um bônus caso o VAL seja maior que 30 mil. O bônus corresponde à diferença entre o VAL e o limite de bônus. Veja as fórmulas do Excel nas linhas 22 a 30 da planilha modelo. Essas fórmulas são típicas do Excel. Não contém nada de novo. Contudo, existe um grau considerável de incerteza no que se refere aos custos e às receitas futuras. Isso quer dizer que não é possível ter certeza do valor real do VAL e do bônus futuro. É aqui que o at-risk entra em cena. Você verá como o at-risk pode ajudá-lo a avaliar a probabilidade de VAL negativo, VAL positivo, bônus ou não bônus e muito mais. Você também terá condições de identificar quais inputs, entre os que contêm incertezas, contribuíram mais para o VAL. Informação útil para ajudar a escolher a estratégia mais lucrativa. Agora é a sua vez. Dedique alguns minutos para dar uma olhada nas fórmulas das linhas 22 a 33 e assegurar-se de que entendeu bem a lógica do modelo. Tudo está correto, portanto, nessas alturas não há necessidade de fazer nenhuma mudança.